Foi por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira, no cruzamento da rua Tapir com a Avenida Brasil, bem no centro de Pato Branco. A colisão foi entre esta Blazer e esta Montana, danos materiais nos dois veículos. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.